Mas a minha irritação não tem a ver com isto, tem a ver com o lançamento desta semana do Apple Vision Pro, que é, finalmente, é aquela coisa, é aqueles óculos que foram lançados por 3.500 dólares. Poderei conceptualizar sobre o que é que isto pode fazer à raça humana ou não, mas neste momento, na primeira semana, foi isto que se viu. E roda o vídeo. Podemos falar, enquanto estamos a ver, isto é um dos exemplos, olha-me esta imbecilidade. O que é que ele está a fazer? Está a trabalhar, está a abrir um vídeo, sei lá, está a abrir um doc. Vai com os óculos. Olha, isto é um tipo que vai no Metro e está a escrever. Giro isto, sim. É preciso uma coisa desta. É completamente imbecil. Um galho a fazer isto. Desculpa, olha este, vai no centro comercial, porque aquilo é uma coisa que permite ver também a... A realidade, não é? A realidade real, portanto, o que está à frente e o ambiente de trabalho. Este está a fazer musculação e está com os óculos, porque podes também estar em jogos ou a... E este, há muitos vídeos de tipos dos Teslas em pilotos automáticos, este parece estar um bocadinho a fazer fita, mas pronto, está uns Teslas a fazer em pilotos automáticos, self-driving, e está a vender loucamente. Já venderam 200 mil e está a esgotar de outro lado. Se eu vejo um nómada digital a atravessar uma rua em Lisboa, que não seja numa passadeira, com uma cena destas nos olhos, eu perco amor ao carro e atropelo. Eu atropelo. Porquê? Porquê que isto te irrita? Isto é completamente obnoxo. Ou vá, a desterir um tipo de completamente... Só em casas. Isto é recusar a realidade já e achar que se pode enfiar a cabeça dentro do telemóvel. É mesmo enfiar. Já não estamos assim. Enfiamos mesmo a cabeça dentro do telemóvel, ainda bem que não partimos. Acabamos enfiando dentro do telemóvel e recusamos o mundo. E ainda por cima, vamos pela rua e... Já não temos possibilidades. Tu não gostas muito do mundo, pá, e das pessoas. Escuta uma coisa, eu não gosto do mundo, mas é impossível que as pessoas não tenham o mínimo de curiosidade de olhar para o lado e de ver o que se passa. Sim. Quer dizer, não é só impossível como não é admissível que as pessoas metam a cabeça dentro do rabo e não olhem para o que se passa. Tudo aqui. E claro que os Simpsons adivinharam isto há uma década. Incrível. É incrível. É impressionante, mas sim. Vês futuro nisto, Luís Pedro? Dizem que ainda está muito rough in the edges. Epá, para quê? Isto é como se fossem uns óculos de mergulho que projetam à tua frente. Sim. É como os carros que têm no vidro também alguns, não é? Sim, mas basicamente o que é, entra-se num ambiente, entra-se num sistema Apple. Portanto, tu tens... Ultimério, sim, tens tudo. E tens os teus ambientes de trabalho, podes escrever, podes editar vídeos, podes fazer jogos, qualquer coisa. Agora, precisas ir a andar na rua a fazer aquela figura triste. Não. Não, não se conta. Isto é ou é exibicionismo ou és apenas um grande imbecil. Não há outra hipótese. Não há outra hipótese.